Sejam meus amigos, mais um vídeo de Shindolife, mano, e sim, já foi dado que vai atualizar, cara Vai atualizar de manhã, então, eu acho, eu acho, eu suponho, porque o vídeo vai ser lançado às 11h da nossa manhã E eu acho, eu acho, que vai atualizar nesse horário Pode ser que atualize meio-dia, 11h30, por conta de demorar a fazer essas coisas, sabe? Pode ser que demore um pouquinho, entendeu? Mas eles já botaram aí o código, e eu vou bater de volta nessa tecla, como todos os vídeos O código funciona só depois que atualizar, mano É isso, eu acho, pelo menos que esse código vai estar assim também Que geralmente os outros são assim também Então, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com seus amigos e entra aí no Discord Então, o código é esse daqui Tá aceitando já Tá aceitando o código Tá aceitando o código Nossa, tá aceitando o código Então, o código já tá funcionando aí de muitos spins, né? De 20 spins Rapaz Acho que esse daqui é só o código antes Já tá funcionando, então, não precisa esperar Já pode botar o código aí, que vocês viram que já tá funcionando Já pode colocar o código, mano Não precisa esperar atualizar, não Acho que atualizar vai ser outro código Eu acho, entendeu? Novamente, eu boto nessa tecla, eu acho Porque... A gente acha muita coisa aí Nem sempre é aquilo que a gente quer, entendeu? Aí, ó É usado já Já foi usado Já apareceu aí que já foi usado Então, o código já tá funcionando, mano O que que tá previsto pra essa atualização É... Alguém cai do Boruto Pelo jeito que vai ser hoje Vão ser... Às 11 horas da manhã Daqui 4 horinha, mano De boa, de boa Então é só ficar no aguardo, mano Pra nova atualização Então é isso, mano Muito obrigado por assistir esse vídeo Até aqui Deixar o like e se inscrever no canal E é esse o vídeo, mano Falou, valeu e fui!